Música Boa noite galera da Rádio Portal, estamos aqui no Parque Buriti, em Engar Estou aqui com o meu amigo Bolerinho na quinta etapa, né? No circuito da WCG A WCG, circuito paraibano, tá? Aqui a galera que está curtindo a vaquejada aqui em Buriti É, o Parque Buriti E ele vai falar um pouco como é que está a nossa etapa Vai ser sucesso, disputa já já Andamento está corrido aqui em Poiadão Filé, arrocha, balerinho Graças a Deus a gente está conseguindo fazer aí a nossa quinta etapa Dando andamento ao terceiro ano do circuito da WCG Com a participação de todos os nossos amigos Um ambiente desse familiar Onde você pode trazer família, amigo Você pode soltar a criançada sem perigo Um ambiente sadio E graças a Deus está tudo indo nos conformes E daqui a pouco tem o maior DJ das vaquejadas Para animar a disputa final dos campeões e dos campeões Aí está certo Vamos fazer já já a disputa da WCG Que está show Está marcando aí muitos vaqueiros aí da região João Pessoa Em peso Até o pessoal do sertão tem Para cá marcar presença E não percam a próxima etapa Que será no Parque Progresso Em Juarez Tavra Para o mês Data a definir Mas Esse aqui vai estar marcando presença lá na final A rocha Rádio Portal Beleza Estou aqui com o Cabo Egito Grande domador De animais O lado de Cabina Grande está aqui na vaquejada Coordina a vaquejada com a gente E vai dar uma dica para vocês que querem Domesticar o seu animal E aí Cabo Mete pronto Fala para a nossa rádio O primeiro é você não maltratar o animal É conhecer, procurar conhecer o animal Se você não tiver tempo Procurar um profissional que tenha paciência Que é o principal Que não pode Você não pode ter pressa Porque você aprende tudo devagar E cavalo aprende por repetição Associação e repetição Isso faz com que? Você tem que ter paciência Vota vem Júnior Anel Vem a 34 Júnior Anel já prepara o dia a tragédia 82 Júnior Anel já prepara o dia a tragédia Já prepara para mim em seguida Júnior Anel já volta Vem a 34 Voltando Júnior Anel Vem a tragédia Vem seguida Para a galera da Rádio Portal Equipada Rafael Loutu Estamos a vivo aqui com o Tindy Marcos Juntos e misturados Alô Tindy Marcos Alô Rádio Portal Alô galera da Rádio Portal Aqui é aquele abraço do seu amigo Gessinho Para o nosso amigo DJ Marcos Alô alô DJ Marcos Vamos mandar um abraço para toda a galera do Portal Convidar a galera lá no Pacto TV Bastante, malhadinha Um abraço para a galera da Rádio Portal Aí meu nome é DJ Marcos Balca Júnior Anel S pra faixa Mais do seu garoto Vai pra faixa Pega seguro Garoto O céu Neste Abanão vai brindar Bessaqueiro 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 Vão tornado ir móavir Bessaqueiro Sim, o garoto vai a passar Skengan Descensar Ele vai brindar Bessaqueiro No Playboy em contato Pega no95 Boa! Quero o boleto também daí! Que pode ser o boleto! Pode ser o boleto! É o boleto simba também! É... Complementar mais de nove anos de sucesso, a nossa primeira etapa, nos discurso da base de abençoado por Deus, aquele Criador maior, sobre o poderoso, por nossa senhora e apazia, que está sempre entre nós, e progrede a cada um de nós. Nós, os nossos irmãos, abençoados por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus aberto, barqueiros que compareceram e esperavam, caminhões, amigos, muros, todos que aqui vieram, parabéns na cor de vocês, procurando o oração em nome de todos os estados e na base de Deus. Obrigado por vocês. Primeiramente, muito obrigado a todos, e a minha força para roxar o nó e de nós, do Inês, chão, segunda, meu pai, Reymann, o Reck, o Cavalho do Inês, no terceiro lugar, meu caralho, Reymann, o Reymann, o Reymann.